Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu estou aqui com a Minecraft, espero muito que vocês gostem e bora lá pro vídeo, deixa o like, ok? Bom gente, é o seguinte, o que que ocorreu e o que que a gente vai fazer na verdade nesse episódio? Estamos aqui no meu novo lar, que é a minha vila e vocês me falam que tem um bioma de cerejeira, eu vou atrás desse bioma, eu quero pelo menos conhecer esse bioma, acredito que não há vilas por lá, mas eu quero ir conhecer. Porém os próximos episódios serão um pouco objetivados, né, com um objetivo pra gente ir arrumando as coisas pro The End, mas já, Sophie, é? Então primeiramente eu vou fazer alguns itens aqui que a gente vai precisar, ok? Eu já tenho um balde aqui, então gratidão, e essa música, peraí, música não, louca, ó, vou fazer uma picareta de ferro, já tinha, vou fazer uma picareta de diamante, ok? Aqui eu vou guardar esse ferro que eu não vou utilizar, e vou, eu vou levar um pouquinho de madeira, vou levar um pouquinho disso, tá, não vou guardar, não vou pegar tudo isso aqui, cara, eu vou pegar tipo 10 só pra gente levar e poder, né, fazer as coisas. É isso que eu vou levar. Na verdade o pão também, gente, eu vou, o pão, ó, a aguinha, eu vou pegar a aguinha em algum cantinho aqui, vou roubar a aguinha aqui deles, só porque eu preciso levar. Por que que você precisa levar, Sophie? Porque a gente vai atrás hoje de obsidianas, esse é o foco principal, e claro, diamantes também. Cara, será que eu consigo fazer isso? Vamos ver. Ah, não, não, não tive capacidade suficiente. Vamos tentar de novo? Eu vi que tem água por lá, vamos tentar descer pela água? Porque eu não sei como que eu vou descer ali sem ser assim, eu não vou ficar cavando igual uma anta. Então, foi a forma que eu pensei de fazer, tá, deixa eu ver aqui. Pô, a água tá longe de pacas. Como que eu tenho que fazer isso aqui, gente? Não tô entendendo. Eu vou fazer outro balde, mais fácil, vou coletar mais uma água, e é isso, tá? Caraca, que dificuldade pra conseguir descer na caverna. Eu já chego sem vida, né, porque eu faço a proeza de cair nos locais aqui. Agora eu desço no tempo da água, né? Opa, no tempo da água, Sophie. Oi, gente, calma aí no tempo da água. Cheguei, e pelo menos fica essa água aí. Vamos lá, galera, por onde a gente tem que ir, né, que eu não sei. Eu vim pra cá uma vez, mas agora já se foi essa vez. Ó, tem ferro aqui, não sei por que que eu não peguei no dia. Bom, a gente precisa inicialmente achar um poço, um fosso, né? É fosso ou poço? Só um fosso, uma fossa de lava? Enfim, não sei. A gente precisa achar isso aí, tá? Então, aquele é um esqueletinho, né? Ó, tem, lápis ou eu não tinha visto. Vai com Deus, vai. Tá, ali temos áreas iluminadas. Ah, esses bagulho iluminam, né? Tá, tem diamante aqui. Eita, galerinha. Gente, tá muito escuro, peraí. Pelo amor de Deus. Tá, vamos fazer aqui tocha, Sophie, por favor. Gratidão, tá? Eu vou deixar ela aqui, porque eu tô usando escudo, tá, gente? Mas olha, achamos mais diamante. Um. O que é isso? Ó, tô ouvindo água. Ah, é a da Lina. Deixa eu com a tochinha na mão pra vocês enxergarem. Óbvio, pra vocês enxergarem comigo, né? Ó, tem ouro aqui. Caraca, eu não enxergo nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não vi nada disso. Tá, achei, mas acho que não vira lava. Vamos testar? Como imaginei. Não, ele tem aranha. Mas antes eu vou ver aqui. Tá, mas ainda escuto lava. Diamante. Tamo com sorte. E o diamante? Quebrou um. Não dropou. Ai, que ódio. Tá, tem decidinha pra ali. Pera, tipo assim, ó. Já sabemos que tinha dois diamantes, né? Um, infelizmente, foi quebrado agora pelo zumbi, né? Pera, mas quanto ouro. Ótimo. Pera, tinha dois. Ele conseguiu tirar dois, um de mim. Ai, que ódio. Cara, mas eu fui burra, trouxe melancia, velho. Oi, aranha. Eu não vou te atacar. Se eu não me ataca, a gente fica feliz. Olha isso. Isso aqui é redstone, né? Tá, não vou pegar agora. Tô muito afim, não. Tá. Aqui pode virar obsidian. Aqui virou obsidian. Show! Vamos lá. Objetivos praticamente concluídos, gente. Que maravilha. Bora cortar, então, aqui. A gente precisa de obsidians para um portal do Nether, ok? E precisamos de obsidian para uma mesa de encantamento, ok? Também é isso aí, então, tá? Para o portal, a gente precisa de seis mais quatro. A gente precisa de dez para o portal. Para a mesa de encantamento, se não me engano, são três. Vou pegar aqui o tanto que der. Umas quinze obsidians. Assim sobra também, para caso a gente precise parar um futuro. Fruturo, não. Futuro. Vou levar um tempinho aqui. Mas é isso. Objetivos do vídeo, gente, já concluidíssimos, né? Que era esse o foco principal, tá? O próximo a gente vai entrar no Nether, tá? E com o Nether, a gente já faz o outro vídeo também. Que é em busca de Enderpearl. E aquele outro item que faz, né? Que é com o Enderpearl que faz. Não me lembro agora. Mas vamos usar ele atrás de Ender para conseguir. E com isso, a gente vai ter praticamente todos os itens para ir para o The End. Porém, precisamos ficar fortes. Essa parte aí, aí a gente deixa para depois. E claro, melhorar nossa vilinha. Quero encerrar bem bonita essa série. Mas para vocês verem, né? Eu estou explicando aqui para vocês verem que não é uma série que vai ser tão extensa, tá? Tipo assim, acho que não passa de 20 episódios. Eu acho que chega a 20 episódios, mas não passa. Como eu falei, o meu objetivo é chegar no The End mesmo, tá? Finalizar o The End, né? Tipo, matar o dragão. Esse é o objetivo. Que é como zerar o jogo, né? Que aparece até a tela ali de créditos. Enfim. Esse é o meu objetivo principal. Se vocês apoiarem muito a série, eu posso continuar. Mas a série não está tendo tanto apoio quanto eu imaginava. Então, por isso que ela também vai ser mais rápida, assim, né? Terraria não foi um dos mais votados para essa próxima série. A próxima série foi realmente Minecraft. Mas vocês curtem mais Terraria do que Mine. Então, eu não consigo entender vocês, ok? Vocês querem essa aqui com mais, 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 mais? Vocês têm que comentar aí, enfim. Tô com 14 aqui já, gente. Acabei indo conversar com vocês. Pegando todas que eu precisava. Impressão minha, uma picareta de diamante tá quebrando um pouco mais rápido a Obsidian hoje em dia. Antes a gente ficava uma cota aqui quebrando. Não que a gente não fique agora. Porque ainda assim a gente fica muito tempo quebrando uma pedra. Mas parece, né? Tá quebrando mais rápido. Eu vou pegar essas aqui, porém eu vou dar mais uma explorada aqui por volta. Porque a gente tá conseguindo diamante, né? Mesmo que é de um em um... Ai, bosta! Tá, pegamos 17. Mais do que eu queria. O bom desse diamante é que eu já faço a espada. Que é o que eu queria. Eu queria fazer uma espada de diamante. Cara, alguém me explica pra que que servem esses lugares aqui? Eu não entendo muito, não. Bom, eu passei por aqui. Show! Olha esse bloco. É do que que é esse bloco, gente? Esse bloco é de tufo. Aqui é um bloco de tufo, velho. Tá, aqui a gente não tem uma continuação. Lava pra caramba aqui, né? Aqui eu já dei uma boa andada, né? Tá cheia de tochas. Ou seja, eu passei por aqui. Então, acho que a gente não tem nada muito interessante aqui não, viu, gente? Ali, talvez. E aqui? Comer minha melância. Comer minha melância aqui. Um bloco de lava. Não sei de onde tá vindo. Bom, pessoal. Voltei pra cá. E bora lá guardar algumas coisinhas que eu tenho aqui. Vou fazer o portal já. Vou fazer um local qualquer, mesmo por enquanto, tá? Até a gente, enfim, não sei, preparar um lugar só pra ele, talvez? Acho que sim, tá? E é isso. Enquanto isso, pessoal, além, na verdade, disso, eu quero ver como que eu faço uma mesa de encantamento. Sei que vai diamantes. Dois diamantes? Caraca, eu não esperava isso. E um livro, tá? Eu sei que em algum local aqui a gente encontra livros na biblioteca. Então, tudo bem. Eu vou fazer meu portal por aqui. Então, quanto é embaixo, cara? É dois, né? Um, dois, três, quatro. Um portal do Nether pra quem quiser. Eu vou abrir, eu vou ligar já ele, já, gente. Eu vou precisar de um flint. Eu tenho flint? Não, mas eu devo ter cascalho, né? Gravilha? Gravilha não é cascalho, né? Cascalho ainda é o nome cascalho, será? Vai gravilha mesmo. Podemos ver. Silex. Silex vem de gravilha? Sim, é pra vir. Eu tinha uma pá aqui, mas eu acho que eu deixei ela quebrar, certo? Então, vou pegar aqui dois e vou fazer uma pá. Já veio o silex. Vou guardar aqui. Deixa eu guardar com isso aqui também. Com isso, a gente faz o flint. Show! Agora eu vou atrás. Aquela casinha ali, ela tem alguns livros. Eu vou lá pegar e a gente faz a mesa de encantamento. Mesa de encantamento sendo feita, pessoal. Acabei de fazer. Vou guardar aqui, então, algumas coisas que ficaram como resto. Ok. Deixa eu aproveitar aí fazendo isso aqui. E, pessoal, a cabaninha onde eu vou colocar minha mesa de encantamento vai ser lá mesmo, tá? Na onde eu peguei os livros. Lá já tem alguns livros, então isso vai ajudar muito, né? Eu também tenho cana de açúcar lá nos meus baús. Eu vou plantar assim que a gente der um jeito aqui na nossa vila. Eu quero dar um jeito na vila antes da gente ir pra lá. Quero dar tempo de fazer algumas formas. Quero dar tempo de aproveitar e explorar bem o jogo ainda. Mas muitas coisas já vão ficar andadas, ok? Mas é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Beijo a todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau.